Fala pessoal, Shark Twitch na área jogando pra mais Batalhas Fantásticas aqui no canal E hoje quem mandou replay pra gente foi o Denis Ribeiro Que mandou assim Fala Shark, batalha no 3DS de um torneio onde usei um time com dois climas Muito disputada, e mandou o código aí Então Denis Ribeiro, muito obrigado aí pelo seu replay, velho E bora ver como é que foi a sua batalha com um time de dois climas, mano E o louco é Rain e Sandy, que louco, velho Que da hora O time do Mr. Rocha aí tá com a Chancey, Jellicent, o Mega... não, o Cebolai Gengar, Megalopane pelo jeito e o Xinchino Contra o time dele de Politoad, Garchomp, Swampert, Excadrill, Cloyster e o último ali É o Ripaldo pra setar o Sandy, mano, muito bom Eu já vi Sol e Sandy, agora Rain e Sandy, velho Vai ser a primeira vez que eu vou ver, muito bom, velho, muito bom O Mr. Wayne vai começar na verdade com o Politoad E o cara vai começar com quem? Seinchino, perigo, perigo, perigo Seinchino que tem skill link, mano E vários golpes que acertam cinco vezes, é meio tenso, mano, muito tenso Fora que King's Rock pode pegar a Flint Bullet Seed direto, será que mata o Politoad? Mata o Politoad, muito fácil Muito fácil, velho, isso só foram dois hits Três hits Quarto hit Matou o Politoad, muito bom, velho Se vale, pode ser até chance bend, velho Porque eu acho que ele aguentaria um de um Scarf Meu Deus, que força Vai entrar o Pringles aí em campo Na chuva, o Seinchino vai correr loucamente Quem vai entrar aí? Vai ser o Sableye Sableye em campo agora No Shell Smash Uh, de prima, sim Sem se preocupar muito Shell Smash aí do Pringles O problema é que o Sableye pode dar Burn, velho, desse bicho Mas ele não sabe se o Cloyster é special ou não Ele deu Burn Tá apostando que o Cloyster vai ser o Cloyster físico Vamos ver o que ele era Vai dar outro Shell Smash Lolo, muito bom Porque aí já compensa aí o Burn, mano Caramba Fora que ele fica mais quatro de Speed, mano Então isso é muito foda Muito foda mesmo O Pringles aí vai estar com o Burn, mas ele Já tá mais quatro Vai dar Taunt pra parar o Shell Smash do Cloyster Senão vai ficar mais seis em tudo aí Ah, Skull Spear Vamos ver se vai ser o Bastante pra matar o Seinchino Vai ser o Bastante Isso foi um crítico, louco Será que vai ser? Não, acho que vai ser sim Vai ser o Bastante pra matar o Seinchino Vai ser o Bastante pra matar o Seinchino Vai ser o Bastante pra matar o Seinchino Porque o segundo Shell Smash compensou o Burn, velho Então agora sim ele tá mais dois Então muito bom Pringles, velho Vai fazer um estrago bonito no time, velho Vai entrar a Lopane aí Campo Só pra dar o Fake Out mesmo, eu acho Vamos ver Nega a Lopane Pega a Voluina aí Pra dar o Fake Out Nesse Cloyster ele tomar um pouquinho de dano O Cloyster que tá a menos quatro em todas as defesas, eu acho É, eu acho que sim Por causa que deu dois Shell Smash Olha o Fake Out Meu Deus, voltando, velho Fora que o Burn ainda vai Fazer o Pingos com um pouco mais baixo Se você tiver aqui o ataque ele mata Ele não tinha Vai ter que trocar a Lopane Então alguém vai ter que tomar O Icicle Crash Do Do Cloyster Ele mandou o Jellicent O Jellicent vai tomar o Icicle Spear aí Quer dizer Icicle Spear que acerta cinco vezes Vai tirar aí eu acho que cinquenta por cento Do Jellicent Isso foi um crítico, ô louco Vamos ver Será que chega a cinquenta por cento? Cursed Body Uh, desativou o Icicle Spear Muito bom, velho É, não E outro crítico, caramba Tá dando sorte, mano Tá dando sorte Ah, eu acho que o Rock Blast Mata o Jellicent Então ele tem que tomar muito cuidado aí Vamos ver Ele que não pode mais dar Icicle Spear Por causa do Do Cursed Body Rock Blast Vai, é, vai conseguir matar o Jellicent Pelo menos Mas, em compensação O Cloyster cai junto Então o Double KO aqui E, nossa O Cloyster já fez um ótimo trabalho Um ótimo trabalho, velho Muito bom mesmo Vai cair o Cloyster Vamos ver se cai mesmo Não, sobrou cinco de vida, louco Não, mas ele vai cair Para o Fake Out da Lopane Exato Vai cair agora Para a Lopane E vamos ver Quem O Caramba O Denis manda, velho Para entrar no No campo aí Pringles vai cair No crítico Que importou pra caramba, né Como vocês viram Se não, não tirava cinco de vida Com certeza, não Menos quatro de defesa Você acha que tirava? Não tirava Nunca Swampert vai entrar Quando a chuva parou A Lopane vai vazar Porque ele não consegue matar o Swampert Sem um dano antes Vai entrar o Ganger no lugar E o Swampert vai fazer o que, velho? Vai mega evoluir É um Swampert mesmo Fácil aproveitar Da chuva, mano Fora que o Sand Não afeta o Swampert Então é muito bom pra ele também Ah, vai dar o Protect Ok Pra ver se a Lopane Dava um High Jump Kick E morria Vai tomar o Energy Ball E vai cair, velho Muito bom O Gengar é muito bom Caso disso, velho O Gengar tem Tem uma Cover bem legal, mano Vai entrar o Ripaldon agora Ripaldon em campo Na frente do Gengar O Gengar O Gengar aguenta, velho Um Energy Ball do Gengar Eu imagino Tipo, o Gengar é bem gordo Vai tomar o Energy Ball mesmo Vai ser um Two-Hit K.O. No Ripaldon E o Ripaldon vai aceitar O Stealth Rock, mano Muito bom Muito bom, muito bom Muito bom Sandstorm vai batendo o Gengar Se ele tivesse o Focus Sash Acabou o Focus Sash dele Outro Energy Ball agora Mata o Ripaldon Provavelmente Matou o Ripaldon E vamos ver com quem ele entra, mano Vamos ver Tá muito tenso essa batalha Pense Porque eu acho que o cara Tá na vantagem, velho Excadril Excadril, Mode Breaker Vamos ver Iron Head, eu acho que não é Não, é Sand Rush, na verdade Pra ele se aproveitar do Sand Vai dar o Iron Head Vai matar o Gengar Nem precisou ser o Mode Breaker Pra acertar e o Earth Kick nele Vai entrar a Lopane agora Pra dar Fake Out Mas a Lopane No Sand Não é mais rápido Do que o Excadril, velho Ah O Excadril aí vai voltar Não quer tomar o Fake Out, pelo jeito Vai entrar no lugar aí O Garchomp Deve ser um Temp Chomp, velho E a Lopane vai tomar Um bom dano no No Rough Skin Mais Rock Helmet Vamos ver Foi o Rough Skin Cadê o Rock Helmet Não, não era o Rock Helmet É louco Ah, ele deve ser o Sand Veio, mano Pra você aproveitar do Sand também Ah, esse Punch Acertou o Gachomp Será que mata? Uh, matou o Gachomp, velho É louco E outro Earth Skin aí Rough Skin Na Lopane Pra dar um pouquinho de dano nela Acho que já deixou na Hand Do Earthquake Do Excadril Mais o Centa Com certeza que tá no Hand, velho Não é possível que ela aguente Excadril em campo Excadril aí Vai poder atacar essa Lopane A Lopane vai ter que vazar Voltou aí Vai entrar aqui no lugar O Cinchino Ok Cinchino em campo Entrou só pra morrer pelo jeito Tomou o Stealth Rock E vai tomar o Earthquake junto Então se esse Cinchino Tinha algum possível Focus Ash Já era Cinchino Vai cair Rapaz Sobrou a Mega Lopane Quem mais no time do adversário, velho Lopane vai entrar de novo Vai tomar o Stealth Rock E vai poder dar o Fake Out No Excadril Vamos ver aí Ah, Fake Out O Excadril dessa vez ficou Não vai tirar muita coisa, velho É resistido pelo Excadril Exato Flinchou E acertou o Centaure Então o Excadril ainda tem mais uma rodada, velho Muito bom Earthquake vai matar a Lopane, velho Sobrou quem do outro lado, mano? Sobrou mais alguém? Ah, sobrou Porque tem dois turnos ainda de batalha A Usand Tower agora acabou Muito bom O outro cara Chansey, meu Deus Meu Deus, velho Porque a Chansey vai tankar muito o Excadril Mas demais, mano Mas demais Earthquake Nossa Senhora Será? Oh, não, velho Caramba Low, Excadril Como se tá forte, filho Será que você é Choice Ben de alguma coisa do tipo? Porque, nossa Nossa, tirou muito da chance A chance é muito gorda com o Glite, mano Vai matar a chance aí em dois hits Muito bom E, velho GG Caramba Que louco Que louco Que louco E, de fato, o Excadril era o último Pokémon do Smiley, velho Do Diego Então, se ele perdesse o Excadril, o Balopane já era Que louco, mano Mas o time do Smiley funcionou muito bem, velho Tanto o Cloyster quanto o Excadril Arrebentaram no jogo, velho Arrebentaram mesmo Então, parabéns aí, Diego Pelo time de Double Weather E, pessoal Essa foi mais uma Batalha Fantástica De um fantástico Treinador Pokémon E, pessoal Que louco Que louco Que louco E, pessoal Que louco E, pessoal